Quebrou a linha Corre, 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 corre Quebrou aqui, ó Na mão Se não pegar esses len Vai boiar, hein, tio Não, vai pegar ali, ó Mas não corre, igual a do outro lado Não, ó Tá vindo buscar, papai Escapou A linha quebrou, mano Espero os caras pegarem lá pra mim, lá Boa, pessoal Tranquilidade, aqui é o Guimê dos Pipa Pessoal, mais um vídeo pro canal Você que não é inscrito, vai lá, se inscreve Deixa seu like, seu comentário Hoje nós estamos aqui na loja do Sissão Malvadão, loja original do Malvadão Aí, pessoal O parceiro que tá ao lado é o Gordão Aí é onde aí que Ele tava na loja, que eu conheci ele Pessoalmente pela primeira vez Agradece, meu parceiro Tamo junto, de verdade Eu vou tá deixando aí o endereço aí, certo? Rapaziada da loja Quem quiser encostar Pegar uns Malvadão Só ir na loja dele, pai Só lançamento Top Pai, só nave Gosta mesmo, mano Vai na loja lá que vocês vão gostar Se liga Só nave em cima de nave, mano Eu agradeço a rapaziada Pelo espaço e oportunidade, hein, mano Forte abraço mesmo Sem palavra, mano A todos Bora aí Vou soltar a música, pessoal Que ficou sem áudio Beleza? Mas tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau. 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 Olha, rapaziada, o presente aí que o Alemão trouxe para mim hoje, do Mar. Me desceu mesmo, ai, rapaziada... É o presente que eu vou ganhar hoje do Alemão. Um ano depois... Obrigado. Mano, mais top. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí atrás desse pipa aí, mano. Olha esse pipa aqui, mano. Olha que lindo, mano. Perfeição, mano. Perfeição, rapaziada. Lero Lero, rapaziada. Lero Lero Pipas aí, rapaziada. Top nave, hein, Lero? Nave, meu parceiro. Chá revelação, né, parceiro? Chá revelação, rapaziada, com os pipas aí, ó. Ponte o gassão, o parceiro vai soltar. Vai demorar ainda pra subir esses pipas, né? Vai demorar um pouquinho. Bota mais um pouquinho ainda, rapaziada, mas vai subir. Nave, hein? Um metro? Ó, de 90, rapaziada, os dois, hein? Nave, 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 nave. Bonito, hein? Olha os caras. Bora, vai pra Xepa ou vai empinar? Tá rasgado, calma aí, calma aí. Tá rasgado aqui? Tá colado? Ah, rapaziada, vai pro alto, a beola branca. Bora. A galera do bar... Ô, é de coça na bunda, mano? Eu fumei, sem querer, tio. Cadê? 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 E aí, ele sabe colocar o pipa, mano? Ele sabe colocar o plano alto? Ele tá pra lá, ele tem que ser o contrário. Vamos lá, cadê a lapela? Vamos ver, vamos ver o bichão, tá na onde? Olha a lapela aí, rapaziada, falou Guimei, trouxe dois pivôs pra você aí, Guimei. Presta a chave. Tá aberto? Tá aqui ninho, galera, não é aqui ninho, não, só pra menino, só, eita, pera, que medo de Deus. Vai falar que aquilo do chá revelação, mano, vai deixar... É, ele bate nóis. Caramba, mano, será que você vai me dar ideia? E dá pra ela, tá de brincadeira com a minha cara. É nada, você vai me dar mesmo, não é pra ela? Você é louco, mano, GTA, tio. Você é maluco, bonita, hein, mano? Caramba, olha lá, eu só vi só essas naves, só pelo... Olha aí, ó, o Renan da Arte Barroca aí, ó. Olha que mal, tá aí, ó. Se liga, mano. Quem fez esses pipa aqui, mano? Renan da Arte Barroca. Renan Arte Barroca, mano. E o Brabo. O Brabo, mano, eu só vi só esses pipa aí, só... Esse aqui que a gente achou pro Ronaldo, Ronaldo e o Lucas. O Ronaldo e o Lucas. Olha aí, eu já fiz até o biquíni da Cruz, ó. Olha que da hora, mano. Top, hein, mano. Olha aí, mano. Olha o meu presente, rapaziada. Vou levar pra casa, senão ele vai mudar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tá pego, rapaziada, ó. Olha o GTA, mano, lindo, hein, mano. Top, meu parceiro. Vai subir hoje, vai subir? Vai subir hoje, vai subir. Vai pro alto. Vai pro alto agora, meu parceiro. Vai pro alto. Bora, rapaziada, xipar. Bora, 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 bora. Partiu, fui. Nave, 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 nave. Você sabe o que é, né? É o Bivou Smith, cara. Você é louco. Eu faço no pedaço. Mas não parece ele, cara. Não é não, cara. Eu quero o GTA. GTA, mano. E essa não é bem, gordão? É bem, gordão. Top, mano. Da hora, hein, mano. Você não queria um desse, não, em casa, não, parceiro? Você é louco, um desse e vai colocar na parede? Caraca, hein, uma pela. Não vai ficar na parede, né, mano. Aí, olha lá, pela, presentinha no gordão aí, ó. Parceiro, vai tá levando o GTA, meu parceiro. Top, mano. Olha a nave, pessoal. Chave, mano. Chave, 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 chave. Renan da Arte Barroca, mano. Que fez esse pipa. Mas não ganha o André Smeg, meu? É, mano. Não ganha um desse, mano. Só você, gordão. Você vai pra loja, feio. Você é... Esquece, esquece. Tirou uma foto aí, pai. Nave. Nave, mano. Nave. Vamos ali, que você vai pinar aquele ali que tá no alto. Tá. Tchau. Tchau, tchau.